Oi gente, nós estamos novamente aqui na nossa cidade e olha só, atrás de mim tem alguns que são a favor, tá picada, né? Uns 25, talvez 30 pessoas e aqui, aqui atrás do meu lado, olha só, olha só, aqui são os outros, oi servos, aqui são os outros, centenas, é, assim que são uma cidade aqui na Alemanha, toda segunda afeira, o pessoal vai se unindo, profi, tudo bem? Você também? Você também? Sim, 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 tudo bem, tudo bem, meus amigos, meus amigos, Editionlser, olha só, acho que. Schön, ande uma mer, jede wocha mer, classe toda segunda-feira nós estamos aí, o pessoal aqui tem tempo, né? Mas vejam só quanta gente, olha, eu vou meeri virar, para vocês verem, olha lá na frente O que é isso? Tens, tens e tens! Como é isso? Oi, o que 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 é o Renzo? É legal! Temos que tudo filmar aqui. Olha, olha só. O que é isso? O que é isso? Oi, o que é isso? Sim, eu estou com a família ou não? Sem, estou com a família, ou só? Sim, eu estou com a família. Tchau, o que é isso? Tchau, eu estou com a família. Eu também, mas é isso. É claro que você tem muito tempo. Não, eu não pensei. Olha, eu não era uma vez. Na última semana foi agora. Eu não estava em Quarantäne. Hoje eu vou. Eu não sei se que eu trabalho, mas eu disse que você não fazia. E o trabalho não fazia nada? Mas o que é stress? Quero? Estar em torno? Não, não. Então, ainda não. É bom, é bom. Mas eles estão aqui em 3 meses de genéciência. É um dos pontos. É um dos pontos. Nós estamos tão preocupados com a vila, 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 vila. O Brasil é o Brasil, a região da China. A China é o Brasil. 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 Eu desejo algo mais saudável. Você também. Tchau. Muita gente conhecida aqui. Muita gente que tem a mesma situação que nem o Caio e a Elf que são recuperados e agora se encontram com três meses de validade em vez de meio ano de validade. Esse é o nosso governo aqui na Alemanha simplesmente muda de um dia para o outro as regulações. Olá! Você pode falar? Eu falo espanhol, português, italianos, bairros. Gente, muita gente aqui. Muita gente bacana. Uma senhora aqui que infelizmente não fala português mas fala alemão com sotaque da Bavária. Pois é. Muita gente. Muito legal aqui no meio. Dessa vez uma vez o Caio está no meio se encontrando, né? Pois é. Estamos curtindo. E quem não esteve ainda hoje no nosso canal, no Telegram Caio ou Alemão, por favor se inscreve também lá. Porque lá hoje nós colocamos muitos vídeos das manifestações desse final de semana. muitas manifestações, milhares de pessoas ao redor do mundo participando dessas grandes manifestações. Nós temos a Suíça, a Suíça, Finlândia, Estados Unidos, Ucrania, Alemanha, Holanda, Inglaterra, França, Itália, Portugal e muitos, muitos outros vídeos que nós colocamos lá, gente. então não percam, inscrevam-se lá no canal Caio Alemão. Nós não estamos sozinhos, gente. Vamos aproveitar esse prazer de participar aqui, né? muito legal, ó. E lá atrás vocês já estão ouvindo os sinos. Lá é o final. E agora nós vamos passar um pouco na frente pra vocês verem também até onde vai. Tem muita gente mesmo. Cada semana mais pessoas se encontrando pra se manifestar. Alô, Cristi. Pra se manifestar aqui junto, conosco. Muito legal. E, finalmente, então, que lembrando vocês que dois anos atrás nós já estivemos aqui fazendo as manifestações. Nós, quer dizer, meu filho, iniciou as primeiras manifestações aqui na cidade. E depois de um mês nós terminamos porque pouca gente tinha acordado, mas agora sim agora mesmo com temperaturas baixas o pessoal vai às ruas vai se mostrar mostra a cara e, olha, mais sininhos aqui muita gente meio... mais do que semana passada com certeza e agora, gente semana passada tem imagens bonitas aqui pra vocês, ó lindo aqui também né semana passada nessas passeatas de segunda-feira semana passada eles tinham marcado dois mil manifestações dois mil cidades diferentes com mais ou menos trezentos e cinquenta mil participantes é... isso realmente foi um sucesso e... pois é, o sucesso continua, gente vejam só que legal, cada vez mais pessoas aqui se juntando com a gente tchau papi, onde é teu cumpel? vamo! vamo! caminhar por... vamos ver por onde Caio não sabe, né, mas nós vamos junto tá, aqui ao redor o que falta pra nós na verdade é o rimo alemão aqui que deveria cantar, né? Mas talvez isso ainda vem Vocês podem ver aqui Muita gente passeando aqui Junto Muito legal Nem sei Até onde vai o início O Caio sempre gosta de mostrar Também o início Onde o pessoal passa Mas gente Vem lá na frente Muita gente Pois é, preciso ficar aqui Aqui tem mais claridade E lá na frente fica muito escuro Então me encontro lá na frente Aí as imagens Alô, griste aí As imagens vão ser um pouco melhores com a luz Aí vocês podem observar um pouco mais A nossa caminhada aqui Que Envolveu Está envolvendo muita gente Cada vez mais Muito legal Hoje eu quero mostrar Um vídeo com mais claridade Para vocês Pois é As próximas semanas vão decidir Se aqui na Alemanha Nós vamos também ter uma Vacinação obrigatória Que vai ser exigida Pelo nosso governo Né Creio que mais gente Vai nas ruas E Faz com que Isso não vai acontecer Também fizemos isso Pelos nossos Vizinhos aqui Os austríacos Que necessitam também Ajuda de todos nós Pelas Pela provável Vacinação Obrigatória Que vai entrar em vigor No início De fevereiro É muito triste Mas Todos nós Estamos na rua Cada vez mais E Resistindo Por enquanto Ainda pacificamente Ainda bem Esperamos que isso Continue assim E Pois é gente Vamos lá Esperamos também Que mais Nações Mais povos De outras nações Vem para a rua Em Portugal Da Itália Da França Espanha De repente Cada vez mais pessoas Vão para a rua E se manifestar Contra essa loucura toda Né E Fazer com que Essa loucura Tem Um fim Meio logo Agora tem Até gente Cantando já Não descobri Qual é a canção Mas Nós servimos Mas estão cantando Legal Muito legal Então pode crer que Nas outras semanas Provavelmente vai ter Mais gente Cantando E mais gente Participando Desse Nosso encontro Lindo aqui E Vocês pediram muito Nos últimos meses Os alemães Acordarem Estão aí Eles ouviram vocês A pedido de vocês Estão aí Estão mostrando a cara Estão participando Muita gente Muito legal Parabéns aos alemães Parabéns ao povo Praticamente Nenhum Com máscara Aquele que estiver Usando máscaras É aquele Que é contra A manifestação Pois é Mostrei para vocês No início desse vídeo A manifestação Contra Que foi agora Pedido Pelo nosso querido Presidente Frank Walter Steinmeier Falei para vocês Que ele disse Que agora É a hora De fazer Contra Manifestações A favor Da picadinha E olha aqui A nossa estrela A Elf Lutando Mostrando Que nós somos Resistentes Contra Essa loucura Mas é Chega aqui Do lado de cá Aí tu pode Começar um pouco E senão Não posso pegar A multidão É Não quero perder O mais Então vai lá Eu vou achar vocês Abraço gente Vamos lutar aí A Elf Também continua Firme Na resistência E Pois é Vocês estão vendo Aqui Que tem muita gente Muita gente Cada vez mais gente Toda semana Mais gente Se encontrando aqui Muito legal E o que eu estava Falando ainda Que o nosso querido Presidente aqui Frank Walter Steinmeier Ele foi lá Esta semana Semana passada Pedindo Para aquelas pessoas Que estão a favor Da salvação E também Para as ruas E se manifestarem E aqui vocês viram O resultado Tinha Mais ou menos 20 a 25 pessoas Que eu mostrei Antes para vocês Que participam De uma Contra Manifestação E aí Vem é isso Más Como é que a gente vai dizer Isso tudo começa a beginnão Foi isso Você já filmou na última semana. Sim. Você viu? Sim. Eu tenho aqui. Eu tô filmando. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Você tem aqui? Ou a mamãe? Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Bom, eu tenho aqui. Tem aqui, está ali. Ah, ok. Bom, né? Então eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Bom, eu tenho aqui. Eu falo português. Mas isso não faz nada, né? Sim, sim, sim. Gente, aqui eu tenho um amigo nosso aqui, que também tem um canal no Telegram. Muito legal, olha só. Ele é bem profissional, certo? Eu já encontrei ele semana passada e hoje ele me viu novamente e agora nós entramos em conversa e... Como é seu nome? Max. Max e seu canal, como se chama? O canal se chama Herz. Herz? Auf Telegram? Auf Telegram. Ele tem um canal, se vocês querem dar uma olhada, no Telegram se chama Herz, coração. Em alemão é H-E-R-Z. Aí vocês acham ele, o Max, ele faz muitas fotos, tu filmes, mas tu fotos? Beides. Beides, beides. Então ele tira bastante fotos, faz filmagens, vale a pena, passam lá, conhecem o nosso Max aqui. E aí? Bist auch von hier aus Garmisch, ou? Da Nostra Cidade. Was machst du sonst noch für Videos? Youtube. Aham. Hast Youtube auch einen Kanal? Ja. Wie heißt der da? Ich hab ganz viele Youtube-Kanal. Ehrlich? Ja. Echt? Vier Stück. Wow! Was machst du denn alle? Alter, so quer durch den Garten, oder was? Also ich hab nen Lo-Fi-Kanal, da mach ich immer mal wieder so Lo-Fi-Projekte, lad ich da hoch. Dann hab ich noch nen Kanal, wo ich halt mein Main-Kanal, da wo ich halt meine Hauptsachen hochladen. Dann hab ich noch nen Streaming-Kanal, da lad ich meine Streaming-Sachen hoch. Ach komm! Echt? Du bist ja voll der Profi. Bist du da drauf gekommen? Keine Ahnung. Ich wollte ja anfangen zu streamen, weil ich weiß, dass man dann mit Geld verdienen kann. Oh! Veien so. Er hat 4 Kanäle auf Youtube. Und er hat angefangen zu arbeiten, weil er weiß, dass man auch ein Ding-Ding kann. Und deshalb hat er angefangen. Er hat 4 Kanäle auf Youtube. Und... Ja. Er wird firm. Wie alt bist du? 100. Er hat 10 Jahre alt und ist von unserer Stadt. Und... Ja. Seht ihr auf seinem Telegram. Er hat das Kanal. Das ist das. Es Cynthia. Er hat 4 Kanäle. E entweder wissen Sie. Sie sind ByeNr. OK, also wenn Sie vier mehr und belly Done. Zummer cocoa olması. Die nächsten Philips! DieДа Gateway fahren! Nummer 2! pessoas participantes. Certo, gente? Aqui fica mal rein. Um forte abraço do Max e do Caio. Até na próxima vez. Valeu!